E aí pessoal, beleza? Vamos a mais um unboxing de Beyblade Quad Strike, uma análisezinha hoje de um Beyblade que eu estou muito ansioso, porque além de ser um Quad Strike, como dá pra ver aqui pela embalagem claramente, nós temos o Ambush Basilisk, que é um Beyblade de giro à esquerda do sistema Quad Strike, exclusivo, não apenas oficial, mas exclusivo da dona Hasbro. Estou curiosíssimo para conhecer as peças e a performance desse cara aqui, mas primeiro eu preciso agradecer do fundo do coração a Base Store. Se você não conhece, a Base Store é uma das lojas parceiras aqui do canal que eu recomendo fortemente, porque eles tem estoques no Brasil, a entrega é super rápida e gratuita, além de tudo eles tem Beyblades oficiais tanto da Hasbro quanto da Takara Tomy, então você pode comprar tranquilamente por lá, fora que eles ainda tem uma raridade que você não está entendendo, cara. É uma arena 0G, aos moldes da oficial da Takara Tomy, que você pode batalhar com seus Beyblades 0G e quem coleciona Beyblade tem alguns, tanto Shogun Steel quanto 0G mesmo da Takara Tomy, sabe o quão difícil é conseguir essa arena tão exclusiva, que na época não foi tão agradável ao público, mas hoje em dia todo mundo quer uma e ninguém consegue achar. Base Store tem aí uma arena dessas disponível para você. Muito obrigado mais uma vez Base Store pelo apoio que vocês tem dado aqui para o canal, sem vocês eu não poderia fazer essa análise de hoje, então vamos seguir para o nosso Ambush Basilisk, que infelizmente, selando o Inmetro aqui atrás, atrapalhando as características do Beyblade, mas então a gente vai conhecer, analisando na prática, né. Já quero pedir para você deixar aí um gostei, para você contribuir com o meu trabalho aqui no YouTube e também se inscrever no canal para não perder vídeos que publico por aqui todos os dias, tá. A Base Store, inclusive, já disse que vai trazer Beyblade X, vamos ficar de olho. Então, tá aí o Ambush Basilisk tirado da caixa. Eu tô ansioso para conhecer esse Beyblade em detalhes, hein. Vamos lá. Como de costume, temos o Manual de Instruções, que recomendo bastante a leitura, caso esse seja o seu primeiro Beyblade Burst Quad Strike, em especial esse daqui, que tem giro à esquerda, alguns cuidadinhos extras têm que ser tomados, tá bom? Eu vou explicar durante o vídeo, mas não custa dar uma lida no manual, ajuda bastante a compreender melhor o produto. Tá em português também, então é um facilitador. Assim como os demais Beyblades Quad Strike que tenho aberto nessa pequena série de unboxings e análises que tenho feito, esse também é um starter, que vem com um lançador. Lançador esse que é bastante simples, já vem com a cremalheira, mas ele é super versátil, exatamente porque ele consegue lançar tanto Beyblades que giram à direita, quanto Beyblades que giram à esquerda. O caso desse daqui é um Beyblade que gira à esquerda, então você deve encaixar a sua cremalheira na entrada L, para que você tenha o lançamento correto com ele e você não engasgue nada, não quebre nada na estrutura, tanto do Beyblade quanto do lançador. Caso você queira lançar um Beyblade de giro à direita, então você encaixa a cremalheira aqui na entrada R. Primeiramente as cores. Estou apaixonado por essas cores. Mas Beyblades Quad Strike são muito mais versáteis do que parecem, eles vêm na embalagem com três peças apenas, mas a gente vai desmontar tudo isso daqui e conhecer cada uma delas. Começamos desmontando o nosso layer ou camada de energia, removendo o aro gravitacional e o Strike Chip também. Também podemos remover a ponta blindada e termos outras duas peças. Liner? Mano, ele vem com um liner, já gostei demais desse Beyblade. Bom, vamos lá para a análise. Totalizando então seis peças para a gente conhecer melhor. Vamos lá, começando com o nosso Strike Chip, que é o Basilisk. Bonito, tá? Design exclusivo da Hasbro. Muito, muito bonito. De novo, um pouquinho de tinta, hein? Mas dá para entender mais ou menos o que é que ele tem aqui. Gostei porque são muitos detalhes. Um pouquinho mais de pintura ia deixar o design mais claro, mais objetivo. Mesmo assim, eu gosto da combinação de preto com rosa meio avermelhado. Achei bem legal essa mistura de cores aqui. Esse daqui, senhores, é um Strike Chip de giro exclusivo à esquerda. Diferente dos demais que abri durante essa pequena série. Então tem que prestar atenção nesses detalhes. O Strike Chip é responsável por determinar o sentido de rotação do seu Beyblade e também suas travas, que está aqui na parte de baixo. Ainda tem o código QR para você liberar esse Beyblade no seu aplicativo de Beyblade Burst. Mas a peça fundamental são suas travas e o sentido de rotação que o Basilisk vai nos oferecer. Estou curioso para saber se ele é, de fato, um Strike Chip resistente, porque ele é considerado um tipo ataque. Então ele tem que ter travas boas ou então ele vai eclodir com facilidade. É o que a gente vai descobrir quando montarmos e testarmos esse carinha aqui. Mas o design me agradou bastante, tá? Preto, né? Beyblades pretos eu sempre adoro. Em seguida temos o aro gravitacional representando a Armor Zero da Takara Tomy. E eu sempre comento isso. Essa não é uma peça metálica feita para trabalhar com equilíbrio de peso dentro da estrutura da sua camada de energia. Não. A única coisa que essa peça é responsável é por deixar os pontos de contato do seu Beyblade mais altos ou mais baixos para que você alterne a sua estratégia para você tentar desestabilizar o oponente ou, quem sabe, causar bursts num ataque mais direto. Vai depender do que é que você quer. E o aro gravitacional é feito exatamente para isso. E a sua base de camada de energia é um abuso, cara. Olha que detalhes lindos. Está muito bonito esse design. Extremamente agressivo. Tudo bem que é um tipo ataque, mas olha só esses pontos de contato absurdos que nós temos aqui para essa peça, meu querido. Ele tem aqui pontos com pequenos intervalos, mas três pontos principais de impacto que são aqui com essa tinta em verde que vão causar muito recuo tanto nesse Beyblade quanto nos oponentes. Ele vai causar um recuo muito grande. Observe como a estrutura dele é bastante triangular em termos e os pontos que tem a tinta verde vão dar muito mais impacto no oponente. Eu adorei, inclusive, as cores escolhidas. Está um azul escuro meio translúcido, que dá para perceber aqui na parte de cima, juntamente com a tinta em verde combinou muito bem. Outro ponto é que você tem que prestar atenção, ele tem um L gravado aqui, ou seja, é uma base de camada de energia que gira exclusivamente à esquerda e só vai encaixar em Strike Chips de giro à esquerda. Todos os demais que apresentei aqui nos vídeos anteriores do canal giram à direita e não são compatíveis com essa peça aqui. Tem que tomar cuidado para não forçar o encaixe e não estragar a estrutura dos Beyblades, que nos encaixes é bem delicado, ok? Presta atenção nisso. A parte de baixo, embora seja bastante oca, a gente consegue perceber a agressividade dessa peça também com certa clareza. Cara, eu quero muito ver isso daqui em arena e quero ver se ele vai quebrar a defesa do Kerbeus, que é um monstro na defesa, a gente sabe como é. Seguimos para o Densk, um Densk também exclusivo da Hasbro, muito me agrada, esse daqui é o Feigur, nome super maluco aí que a Hasbro coloca para esse Densk. Ele é um Densk que tem um interessante formato aqui para aerodinâmica, ele lembra muito um Galaxy Pegasus, para quem colecionava Meral Fight aí está sabendo. Ele tem pontos aqui que podem causar impactos nos oponentes, ele é mais pesadinho para a parte externa, você percebe que ele tem algumas aberturas em vários pontos dele, para que nós consigamos deixar a parte externa dele mais pesada, promovendo mais movimentação para o Beyblade que utiliza esse Densk e um pouco mais de agressividade também, porque ele vai cortar o ar de maneira bem específica, utilizando essas lâminas, entre aspas, que ele oferece aqui em três pontos específicos do Densk. Mesmo observando a parte de baixo, você percebe o cuidado que a Hasbro teve ao deixar essas partes externas mais sólidas e esses espaços aqui para que seja mais leve na parte interna, tanto aqui no exterior quanto aqui na parte mais interna mesmo do Densk, é perceptível que ele é mais pesado e vai causar uma movimentação bem interessante. Estou curioso para ver como esse Densk vai se sair com esse combo, com essa camada de energia. Mano, é um liner cara, é o que vem nesse Beyblade, simplesmente, quem sabe, sabe, liner é um driver muito, muito bom. Ele já conseguiu milagres, infelizmente essa é a versão Quad Strike que não tem a movimentação na rodinha, então ele está um pouquinho travado. Mesmo assim, o liner Quad Strike tem uma partezinha plana aqui na sua ponta, que dá para ver pelo reflexo da luz, essa partezinha plana vai ser responsável por uma movimentação bem agressiva, um pouquinho mais controlada para o Beyblade. Ele deve perder equilíbrio com muita facilidade, se você observar a estrutura desse driver como um todo, mas eu acho que vai ser interessante testar esse liner Quad Strike. Eu estou bem feliz, na verdade, com esse driver aqui, não é nem zoeira não, estou bem feliz de ver que ele está aqui disponível. Ainda que não tenha só a mecânica principal, eu acho que a performance dele na arena vai ser no mínimo curiosa para a gente experimentar um pouco. Ele vem com a ponta blindada Eruption, a mesma que vem no Dragon, por exemplo, é uma ponta super agressiva, eu gosto muito dos detalhes que a Hasbro elaborou aqui para as partes externas, ele é bem bonito. Me lembra, inclusive, o Beyblade Venus de Bakuten Shoot Beyblade, quem conhece está ligado, eu acho que lembra muito esse design. Mas ele tem uma ponta muito agressiva, olha só quão larga essa ponta aqui para que ele corra pela arena Quad Strike e ataque os inimigos e ataque os oponentes com força, especialmente considerando a sua camada de energia. Está sensacional de agressiva, então essa ponta blindada, além de deixar o Beyblade um pouco mais alto, vai fazer com que ele corra pela arena, seja um pouquinho difícil de controlar, mas dê impactos potentes. Ele vai dar uma raspada nas bordas da arena, porque ele não é exatamente circular aqui, talvez essas raspadas, talvez essa estrutura um pouquinho serrilhada que você vê em volta, impulsionem o Beyblade para cima do oponente ao bater nas bordas da arena. É o que a gente vai conferir daqui a pouquinho nos testes, né? Seis peças analisadas, agora vamos à montagem desse Beyblade, que tem quatro modos, como é proposta do sistema Quad Strike. Vamos começar pelo mais básico para a gente entender a estrutura. Então a gente vai pegar a nossa base da camada de energia, juntamente com o Strike Chip, mas o encaixe é um pouquinho diferente, tá? Você vai colocar ele desse lado, do lado contrário que normalmente encaixamos, dos demais Beyblades que analisei nessa semana, e vai travar para o lado contrário. Porque ele gira à esquerda, ele é diferente, então o encaixe é todo diferente. Na parte de baixo, nós vamos identificar essas aberturas, para poder encaixar o aro gravitacional, com um cliquezinho, e está feito o encaixe, está aqui, olha que lindo esse layer do Ambush Basilisk. Muitas cores, mas elas conversam bem, eu gostei bastante dessas cores aqui. Agora vamos colocar o Desk, que ao invés de você colocar virado para baixo, assim, virado para a esquerda, como você normalmente encaixaria, esse é um Beyblade de giro oposto. Então você vai virar ele para o outro lado, para poder encaixar o driver, e finalizar o encaixe dessa forma. Suas travas são boas, são bem interessantes. Para um tipo ataque, caramba, ele parece ser efici... Até aqui ele está bem, ó, está montado. Interessante demais. Estou louco para ver a performance dele. Temos o Ambush Basilisk no primeiro modo, portanto, que é o modo Core, o modo mais baixinho, do modo que utiliza o liner, o modo que eu quero utilizar para sempre, mas ele pode raspar muito fácil na arena. Mano, olha a extensão dessa base de camada de energia, quão agressivo é esse Beyblade aqui. Da hora demais, eu adorei o design disso aqui. Ele vai ter pouco movimento, graças ao liner, mas o peso jogado para fora. Lembrando que o disco de Forge é a única peça de metal que tem nos Beyblades Quad Strike, então é ele que determina a distribuição de peso da estrutura do Beyblade. Muito legal. Vamos desmontar para colocar no outro modo, então a gente vai ter que separar as peças de novo, para poder encaixar a ponta blindada. Eruption gigante, monstra. Vamos colocar então de novo ela na estrutura do Beyblade, para a gente ver como ele fica montado. Temos aqui o Ambush Basilisk no modo Core Plus, bem mais alto, bem mais agressivo, graças a essa ponta super plana que ele tem aqui. E é interessante como você observa todas as camadas do produto olhando ele de baixo. E é legal que mesmo de baixo, que é um detalhe que pouca gente vê, especialmente em batalha, mesmo assim a Hasbro trabalha um design bacana para essas pontas. Gostei bastante desses designs todos aqui. Modo Core Plus é interessante, porque é o modo mais padrão para Quad Strike, com a ponta adequada para a Arena Quad Strike. Mas a gente pode deixar ele um pouquinho mais alto. Caso você não queira dar impactos diretos com a Ambush, você vai simplesmente elevar esses pontos de impacto. Mas para isso, vamos ter que desmontar de novo aqui, tirar o aro gravitacional e tirar o Strike Chip. Que dessa vez, você vai encaixar por baixo, assim, e com um clique, você já encaixa ele. Bom, Strike Chip foi por baixo, então nós colocamos o aro gravitacional por cima, dando mais vida ainda, para esse Beyblade com essa estrutura cinza por cima. E tornando essa camada de energia compatível com todos os discs já lançados para Beyblade Burst da Hasbro. O que é muito bom, porque assim nós temos ainda mais opções de customização, caso a gente queira uma batalha mais padrão. Caso a gente não queira uma batalha Quad Strike. Se a gente quiser uma batalha comum, a gente vai colocar outros combos, e torna essa compatibilidade da Hasbro monstruosa. Coisa que eu gosto muito. Seguindo, nós vamos encaixar, então, o disco de Forja na orientação correta, e finalizamos com a ponta de desempenho. E aqui nós temos o Ambush Basilisk no modo Apex. Perceba a diferença de altura nos pontos de impacto que nós temos aqui. E girando à esquerda, ele vai trabalhar com o Smash bem legal aqui, ó. Esse é o ponto que ele vai pegar nos oponentes, e perceba como ele é um pouquinho retorcido também, e ele vai empurrar o oponente para baixo, para que o oponente não tenha equilíbrio. Vai ser interessante testar esse cara aqui na arena, principalmente se pensarmos em alguns combos. Mas, a gente pode deixar ele um pouco mais alto, se encaixarmos a ponta blindada na ponta de desempenho, e aí montarmos ele nesse modo aqui, que olha, vamos ser sinceros, O Ambush Basilisk no modo Apex Plus fica gigante. Olha o tamanho desse Beyblende. Imagina que ele vai girar nesse sentido aqui, ele vai bater nos oponentes com essas pontas aqui, bem de alto, para que ele consiga desestabilizar completamente o oponente. Acho que vai ser muito legal testar esse cara aqui na arena. Tô ansioso, e é o que a gente vai fazer agora, tá? Vamos lá. Então, bora experimentar o Ambush Basilisk na arena, começando já com o World Knight, ambos no combo Core Plus. Quero ver essa agressividade aí, hein? Uou! Lindas manobras. Basilisk vai para cima. O Knight está fugindo bem ali das investidas do oponente, ficando na área mais alta da arena, para o oponente ter mais dificuldade para acertar. O Knight consegue inclinar muito, mas ele vai perdendo muito a rotação também, sua ponta plana, faz ele perder na resistência, mas ele deu um trabalhinho para o Knight. Vamos testar agora contra o Kerbeus, do mesmo modo. Bora ver se ele consegue. Uuuuh! Linda investida. Kerbeus é jogado para a parte superior da arena, é desestabilizado, mas a resistência é bem fraca. Claro, a ponta do Basilisk é muito, muito plana, e faz com que ele tenha dificuldade de manter a resistência por muito tempo. Mas ele consegue inclinar o Kerbeus com facilidade, vencendo a resistência. Vamos num ataque contra ataque, utilizando o Stellar Hyperion. Uuuuh! Linda investida do Hyperion. É jogado para a borda algumas vezes, o Basilisk é muito forte nos golpes, os dois circulam bastante pela arena, a resistência acabando, e a ponta mais larga do Hyperion faz com que ele tenha mais resistência na arena. Interessante! Mas chegou a hora do modo Core, para a gente testar o Liner. Vamos ver. Uau! Ele é mais agressivo do que eu esperava, hein? O Knight também está com o Jaggy, um pouco mais agressivo no modo Core. Vamos ver quem vai se dar melhor. Pequenos impactos, nada muito grande. E curioso que o Basilisk tem bastante pontos de impacto, mas eles são pouco espaçados. O Knight, para variar, ele sempre vence, né? Incrível. Vamos de Kerbeus agora. Super estável. Basilisk vai para cima com o seu Liner. Uau! Consegue encurralar o Kerbeus ali por um momento. O Liner tem uma movimentação curiosa na arena. Bem agressivo no começo, porém mais estável no final. Ele está desestabilizando o Kerbeus, mas não consegue porque a ponta de resistência é um pouquinho mais estável, né? E por fim, encontra o Hyperion no modo defesa, né? Lá vai ele. Vamos ver se ele consegue boas investidas. Está defendendo a posição ali na parte mais baixa da arena. Agora que o Hyperion começa a chegar um pouco para tentar dominar, mas não vai conseguir porque a movimentação que nós temos do Basilisk é interessante. Olha, mas ele raspa muito fácil na arena. Perde na resistência por todos. Vamos agora no modo Apex. Estou curioso para ver se vai mudar a estratégia desse jeito. Vamos ver se o Ambush consegue um pouco mais... Olha aí esse Tapered. Perigoso para o Knight, perdendo um pouquinho de resistência, mas não sei se vai ser o suficiente para fazer com que ele perca a batalha. O Basilisk está um pouco mais estável, mas logo começa a ser abaixado aí. A gente sabe que o Knight é muito bom no modo Apex. E vence, claro. Vamos com o Kerbeus agora. Foi repelido de imediato, hein? Consegue bons ataques. O Kerbeus dá uma inclinada e vai para a parte alta da arena. Volta inclinado para o centro, tentando manter ali a sua estabilidade. Sofre um pouquinho, mas a resistência do Liner não ajuda muito aqui. Parece cambalear um pouco mais. O Disque também não ajuda muito a sua estabilidade. E o Kerbeus vence. Seguimos para o Hyperion. O Ambush vai para cima. Bons golpes. Hyperion revida. Perde muito controle na borda da arena graças ao seu Disque que raspa bastante. E vai depender agora de uma equalização meio bizarra que parece que aconteceu. Que isso? Finalizamos com o modo mais maluco, que é o modo Apex Plus. Estou curioso para ver essas batalhas. O Baselisk vai sem dó para cima do oponente. Bela performance. Tenta desestabilizar o Knight, mas de novo, o problema é a resistência dele. A ponta é muito larga. Faz ele gastar resistência muito rápido. E aí é um problema para ele mesmo. Perdendo? Obviamente perdendo, porque é o Knight que é o seu adversário aqui. Seguindo para o Kerbeus. Uou! Lindos golpes. O Baselisk consegue entrar por baixo do Kerbeus e agora atacando por cima, tentando desestabilizar ele. Quase consegue, hein? Kerbeus manteve a sua estabilidade por quase nada e logo cai. O Yard tem um problema sério de equilíbrio. E finalizamos com o Hyperion. Uou! Lindos golpes. o Baselisk foge bastante dessa vez. O Hyperion consegue um burst para finalizar. Que batalha maravilhosa foi essa! Sinto que o Baselisk é interessante para a gente testar, mas ele precisa de uns ajustezinhos no seu combo. Uma troca de peças, quem sabe, para tentar uma estabilidade melhor, possa fazer com que ele tenha impactos interessantes. Uma coisa que achei curiosa é que seus pontos de impacto são bem interessantes, mas ele tem poucos intervalos, pequenos intervalos entre os pontos de impacto, o que não causa um recuo tão grande assim nos oponentes quanto eu esperava. E ele acaba sendo não tão forte para ataque, mas consegue dar contra-ataques interessantes, especialmente levando em consideração quão retorcida é a sua camada de energia. Espero que você tenha curtido esse vídeo, então não esquece de deixar um gostei aí e se inscrever no canal para não perder vídeos que publico por aqui todos os dias. A gente se vê então numa próxima. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho